Inscreve no canal, clica no gostei, compartilha com seus amigos para que eles também se inscrevam em nosso canal. Eu vi um homem fazendo brigadeiro de todinho e para eu fazer eu vou pedir ajuda para minha mãe, por causa aqui eu tenho que mexer no fogo. Isso aí, vamos testar brigadeiro em todinho hoje. Música Vai lá, Bruno, prova o brigadeiro de todinho. Tá bom. Quero ver, vai lá, mais uma vez. Muito bom. Aprovado? Aprovado.